Olá, bem-vindos, sou Dan Robson. Bom, como prometi, estou jogando um pouco mais o Hearthstone, que eu estou realmente engajado. Esse ano 2018, eu quero chegar no modo ranqueado. Vamos lá, eu estou melhorando. Estamos em janeiro, até no quadro de janeiro de 2018, então eu fiquei em 12º, então a gente vai ver o que eu vou ganhar. Isso impõe você entre os primeiros 15% do nosso ranking, mais ou menos. Eu ainda sou um jogador mediano. Para ser bom jogador, você tem que jogar bastante. Então, agora eu estou começando a me empenhar mais, jogar mais. Então, até que esse mês aqui de fevereiro está jogando mais e mais e mais. Então, assim, como no Diablo, eu sempre fico entre os 50, até os 20 melhores eu fico ali. Só tem que jogar muito. Então, no Hearthstone não é diferente. Até meu pai falava que, para ser bom em alguma coisa, você precisa de 10 mil horas em algo. Então, vamos jogar. Hearthstone até ficar bom. Então, aqui, eu fiquei na posição em 12º, né? Então, quem conhece, o Hearthstone vai do 25, acho que é. 24, acho que é. 24, 25. E vai até 1, onde entra no modo lendário e aí você vai ter no outro ranking, né? Então, o que eu ganhei jogando, né? Que eu joguei assim, eu te confesso o seguinte. No mês de janeiro, como eu tenho o meu trabalho, né? Então, assim, eu fui agitando algumas coisinhas. Então, eu joguei foi... Vamos pensar o seguinte. Eu joguei três dias. Joguei assim, sabe? Joguei um pouco mais. Durante um mês, eu joguei apenas três dias. Então, eu prometo jogar agora, esse mês aqui, pelo menos dez dias. Bem mais com ênfase. Vamos ver se eu chego. Então, com três dias, eu jogando, cheguei em décimo segundo e vamos ver o que eu vou ganhar, né? O que eu vou ganhar dos prêmios. Então, vamos ver o que vai ser interessante aqui. Você ganhou um baú do guardião, né? Clique para abrir, que cheguei em décimo segundo. Vamos ver o que vai vir nesse... São cinco pacotinhos, são quatro pacotinhos, né? Legal, né? Vamos ver se valeu a pena, né? Ganhei uma cartinha dourada. Ganhei outra cartinha dourada. 20 de pó? Hum, interessante. E o verso de carta? Bom, então, eu prometo gravar um outro vídeo, né? Que é onde eu vou estar, estar jogando, pelo menos, chegar entre os... Entre os dez e os cinco. É isso aí, pessoal. Esse vídeo é por aqui, que foi só matemática para mostrar o que é possível ganhar fazendo as missões modo ranqueado. Até a próxima.